Ui Olha, tem que sair, cigano, está na zona azul Vamos meter um ump e vamos para cima dele Já está Bora Onde é que eu gosto está? Estão o soro, estão o soro os dois O último está na rocha, a soro Fasta ele, basta ele, basta ele Aqui É bem, pá Mais nada, caralho Caralho, ganhamos Mais nada, mais nada, mais nada É bem, carina É bem, carina É bem, caralho É bem, mais nada Caralho, mano Fico contento de dar esta vitória Opa, obrigada, sou pico-peto feliz Fico feliz E aí Opa, é bem, caralho Pico feliz Pico feliz Pico feliz Pico feliz Pico feliz Pico feliz Tchau, tchau.